Quem pagou pela taxa dos bombeiros de 2017 a 2020 pode fazer o pedido de devolução pela Prefeitura. A taxa varia entre R$ 18 a R$ 128. Até o momento, mais de 1.700 munícipes fizeram o pedido. São mais de 10 mil contribuintes que ainda não fizeram sua solicitação de ressarcimento. O diretor de tributação esclarece que o pagamento não foi suspenso pela Prefeitura. Não existe nenhum tipo de suspensão. O que acontece? Hoje aproximadamente 1.700 contribuintes já fizeram a solicitação. Dentre eles, aproximadamente entre 90 a 100 contribuintes, eles estão com irregularidades no seu pedido. A lista com os nomes com alguma irregularidade será divulgada no Diário Oficial no dia 29 de março e também estará disponível no site da Prefeitura. Para regularizar a situação, o munícipe que faz parte da lista deve fazer atualização por telefone no 3255-8600 e pedir o ramal da tesouraria ou mesmo indo presencialmente até a Prefeitura. Cerca de 80 munícipes estão irregulares em seus cadastros ou contas bancárias. Por isso, o pagamento ainda não foi efetuado. De contas bancárias ou então foi solicitado em nome de terceiro. A Prefeitura não pode estar fazendo nenhum tipo de devolução em nome de terceiro ou número de conta errada. Não tem como a gente fazer a devolução. Algumas pessoas entraram em contato falando que esse dinheiro não estava no caixa da Prefeitura. Mas, para esclarecer para a população, esse é um dinheiro de um caixa que está separado, só aguardando retornar essas taxas. Esse dinheiro está disponível no caixa do município desde o pedido da promotoria, que era um dinheiro que estava sendo feito uma cobrança indevida. Então, esse dinheiro está no caixa. Hoje tem mais de 700 mil reais que estão disponíveis para essas pessoas. Então, basta eles virem até a Prefeitura ou, através do nosso protocolo, fazer uma solicitação apontando que ele pagou a taxa de bombeiro no exercício 2017-2018 e anexa a conta dele, não conta de terceiro, com o respectivo nome correto. Dentro da ordem cronológica, o município está devolvendo. Então, não existe nenhum tipo de suspensão e o valor está nos cofres públicos, só esperando a solicitação do contribuinte. Quem ainda não fez o pedido de devolução tem até o dia 10 de outubro de 2021. O pedido de devolução da taxa de bombeiros deve ser feito no site da Prefeitura ou presencialmente. Para fazer o pedido, você deve apresentar seus documentos pessoais, cadastro do IPTU e uma conta bancária em seu nome. Até preferencialmente que seja feito através dos nossos canais, através do rolandia.pr.gov.br, do lado direito da página, protocolo aqui, ali a pessoa faz a solicitação por ali, anexa o número da conta, os documentos pessoais dele, que vai ser devolvido tudo por ali. Não precisa vir até a Prefeitura. Agora, quem não tem condições de acessar o site, venha presencialmente.